Aleluia! Abra a sua Bíblia! Abra a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Joel, capítulo 2 Bendito o Espírito Santo Joel, capítulo 2 Aleluia! Mateus 28 Por enquanto vamos ler esses dois versículos que diz assim Depois disso derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Os vossos velhos terão sonhos E os vossos jovens terão visões Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias Aleluia! Podem se sentar por um momento, queridos Hoje eu quero compartilhar algo com vocês Nesta manhã O tema Que Deus colocou no nosso coração Que é revivermos O dia Que o Espírito Santo foi derramado Sobre a terra Reviver o avivamento Uma promessa que foi liberada através do profeta Joel Se cumpriu Após Cristo Ter subido aos céus E nós vivemos No final da semana passada Na verdade, queridos, nós estamos Vivendo Este mês de junho Um mês de Pentecostes Eu não digo só a semana passada Mas Eu digo Este mês Nós queremos durante todo este mês Estar trazendo este despertar sobre as nossas vidas Queremos estar trazendo este Reviver do Espírito Santo Porque Nós não conseguiremos cumprir a grande comissão Se nós não tivermos Na dependência Totalmente E nós vamos viver Nós vamos entrar Em 14 dias No final deste mês Em 14 dias De consagração Em 14 dias De santificação Preparando-nos Para a convenção Porque Depois da convenção O ano Mês que vem Será julho É o segundo semestre deste mês E nós queremos Durante este mês de junho Que é O último mês Deste semestre Terminar este semestre Nos santificando Nos consagrando Porque eu creio Que isso A partir do mês de junho E nós vamos passar Por esta convenção A opção de multiplicação Nós vamos chegar No final deste ano Com os nossos 350 discípulos aqui Para a glória Do Senhor Hoje eu vi Aqui no estacionamento Entrando a primeira van De milhares De centenas Que vão chegar neste Ou em outros lugares Porque esse lugar Vai se encher Nós vamos ter Um, dois, três cultos E depois nós vamos Para outro lugar Não importa Eu sei que Deus Vai fazer algo Sobrenatural E eu sei que Acho que até tiraram Foto aí Se não tiraram Na saída Na chegada Vai tirar na saída Depois Mas nós vamos registrar Esta primeira van Que chegou hoje Aqui E de muitas outras Que vão chegar E eu quero Que eles Durante este mês Nós vamos entender Isso nesse culto Entrar num período De santificação Nós vamos fazer Uma escala de oração Nos últimos 14 dias Deste mês Até o dia 30 Que é o dia Da convenção O primeiro dia Da convenção E lá mesmo Dia 1 e 2 de julho Quando a gente estiver Nós já vamos entrar No segundo semestre Debaixo de uma unção De multiplicação Neste lugar Para a glória do Senhor Amém? Uma unção De multiplicação Que virá Sobre nós Como igreja E por isso Eu quero reviver O Pentecoste Durante este mês De julho Diga comigo Durante este mês Eu vou Reviver O avivamento Nós tivemos aqui Na semana passada Sábado e domingo Palavras específicas Muito importantes Que aliás A partir de Amanhã Eu estarei Liberando o link De todas as Administrações de sábado Para vocês Se expor novamente Amém? Vou estar liberando Uma por dia Amanhã eu libero A da pastora Valéria Terça a gente Libera da pastora Lúcia Quarta a gente Libera dos pastores Boblan Que estiveram à noite Gostaria muito Que todos vocês Estivessem se expondo Aquelas ministrações As palavras Proféticas Como por exemplo A primeira ministração Que nós vamos ouvir Amanhã E nós ouvimos sábado Avivamento Uma necessidade É uma necessidade Nós vimos Que é chegado Que é chegado O reino de Deus O tempo é chegado Nós ouvimos que Existem segredos Para recebermos Este avivamento Nós precisamos Estar todos No mesmo lugar Todos no mesmo Espírito Todos unidos No seu coração Para que o avivamento Aconteça Não sei se vocês Perceberam Mas as ministrações Elas foram se encaixando Uma a uma Sem ninguém saber De nada Sem eu passar Temo específico Para ninguém O Espírito Santo Foi conduzido E aqui no livro De Joel Capítulo 2 Versículo 28 E 29 Deus promete Que derramaria Do seu Espírito Sobre toda A carne E lá no livro De Atos Capítulo 2 Essa promessa Se cumpre Eu gostaria De ler com vocês Atos Capítulo 2 Ela se cumpre Vamos ler Do versículo 1 Em diante Que diz assim Ao chegar o dia De Pentecoste Todos estavam Reunidos No mesmo lugar E de repente Veio do céu Um som Como um vento Impetuoso E encheu Toda a casa Onde estavam Sentados E apareceram Umas línguas Como de fogo Distribuídas Entre eles E sobre cada um Pousou uma E todos Ficaram Cheios Do Espírito Santo Diga todos Todos Amém E Aleluia E começaram A falar Em outras línguas Conforme o Espírito Lhes concediam Que falassem Queridos Enquanto Acontece isso Vocês Continuar lendo Aí vocês vão ver Eles ficaram É Eram línguas De todos os lados Pessoas de todos os lados Mas quando a gente Olha no final Do versículo 11 e 12 Você percebe Uns ficaram Perplexos Com aquilo Que estava Acontecendo Outros Sombavam Daquilo que Estava acontecendo Versículo 12 Diz assim Versículo 11 Não 12 mesmo Olha só E perplexos E pasmos Todos Diziam Aos outros O que isso Quer dizer Uns ficaram assim Meu Deus O que vai acontecer Perplexos Mas no versículo 13 Outros Sombando Diziam Eles estão Embriagados Com vinho Após isso O apóstolo Pedro Versículo 14 A Bíblia diz Que ele toma A palavra E começa A dizer Algo Olha o que ele Diz Então Pondo-se em pé Com os 11 Pedro tomou A palavra E disse Homens Judeus E todos Os que habitais Em Jerusalém Que isto Fique claro Para vós Escutai As minhas Palavras Olha um homem Cheio do Espírito Santo Oh glória Deus Eles ficaram Ali Pedro Chegou Diante Daqueles homens E disse Estes homens Não estão Embriagados Como pensais Visto Que é apenas A terceira Hora do dia Oh meu Deus Imagina Nove horas da manhã Eles não estavam Embriagados E aí diz assim Mas isso É o que havia Sido falado Pelo Profeta Joel Aqui está o cumprimento De Joel 2 28 29 E acontecerá Nos últimos dias Jesus Senhor E derramarei Do meu Espírito Sobre as pessoas E os vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Os vossos jovens Terão visões E sobre os velhos E os velhos Terão sonhos Naqueles dias Derramarei Do meu Espírito Sobre os meus Derramarei Do meu Espírito Sobre os servos E sobre as minhas servas E eles Profetizarão Queridos Eu creio Que Deus quer Reviver Este dia Este derramamento Este avivamento Nos dias em que nós estamos vivendo Como eu creio Como eu creio nisso Eu creio Tanto queridos Ao ponto De não ter Nenhuma dúvida Que Ele Foi O mesmo Que desejou Que acontecesse A conferência A conferência Viva Pentecoste No final Da semana Passada Eu creio Que o Espírito Santo Ele marcou As nossas vidas A partir Do final De semana Passada As palavras Que foram liberadas Neste lugar Palavras proféticas Um despertar Sobre as nossas vidas E nós não podemos Deixar Este fogo Este avivamento Se apagar Eu creio Queridos Que nós precisamos Muito Da presença De Deus Nas nossas vidas Nós precisamos Da evidência Do Espírito Santo Em nossas vidas Nós precisamos Falar em línguas Quem não é batizado No Espírito Santo Precisa desejar Esse batismo Com todas as suas forças Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Uma pessoa Envolvida Pelo poder Do Espírito Santo Ela não tem medo De nada Ela não se atemoriza Ela não se amedronta E nós precisamos Queridos Desse renovo De Deus Em nossas vidas Nós precisamos Desse renovo De Deus Em nossa igreja Nós precisamos Muito De ser uma igreja Unida De sermos Uma igreja Fervorosa De sermos Uma igreja Intercessora De sermos Uma igreja Apostólica Uma igreja Profética Uma igreja Evangelística Uma igreja Missionária Uma igreja Cheia do amor De Deus E é só O Espírito Santo Que pode derramar Isso sobre nós Esse fervor Esse poder De intercessão Esse poder De evangelismo De sermos Testemunhas De sermos Apostólicos De sermos Proféticos Só o Espírito Santo Pode fazer isso Só o Espírito Santo Pode derramar Isso nas nossas vidas Por isso Nós precisamos Reviver o Pentecoste Nós precisamos Reviver o avivamento Mas não é só Hoje no culto De domingo Todos os dias Das nossas vidas Nós precisamos Reviver o avivamento De Deus A palavra profética Foi derramada Através do profeta Joel Dizendo que o Espírito Seria derramado Em Pentecoste Essa palavra Se cumpriu O mesmo Espírito Que ressuscitou Jesus Cristo Dos mortos É o mesmo Espírito Que está aqui hoje É o mesmo Espírito Queridos Nós não podemos Permitir a frieza Espiritual Em nossas vidas Nós não podemos Permitir Que a frieza Espiritual Tome conta Da nossa igreja Nós não podemos Permitir Isso Nós precisamos De um despertamento Espiritual Tanto individual Quanto coletivo E é o Espírito Santo Que faz isso Por isso Precisamos Desse batismo Por isso Precisamos Desse derramamento Nós não podemos Deixar o fogo Do Espírito Se apagar Em nossas vidas E aqueles Que não tem esse fogo Precisa Flamar Precisa Precisa Pledir Pastor Como assim Irmãos Foram dez dias Dez dias No cenáculo Primeiro dia Nada Segundo dia Nada Terceiro dia Nada Eles poderiam Ter desistido No quarto No quinto Mas eles Prevaleceram Queridos Nós precisamos Do batismo Do Espírito Santo Um crente Que não é batizado No Espírito Santo Um crente Que não é cheio Do Espírito Santo Ele está Submisto Sujeito A esse Mundo Maldito De ser Totalmente Contaminado Nós precisamos Desse fogo Nós precisamos De fome E sede De Deus E o Espírito Santo Traz isso Só o Espírito Santo Pode trazer Fome E sede De Deus E nós Precisamos Clamar Por isso Pai Traz fome Traz sede Ao meu coração Queridos Como igreja Cristã Nós precisamos Causar Impacto Na sociedade Nós precisamos Causar Impacto No nosso Bairro Nós precisamos Causar Impacto No nosso Prédio Onde nós Moramos Nós precisamos Causar Impacto Na rua Em que nós Vivemos E é só O Espírito Santo Em nós Que faz isso Nós precisamos Desse mover Desse poder E faremos isso Queridos Quando nós Deixarmos Ser usados Pelo Espírito Santo E sermos cheios Da sua palavra Sermos cheios De vida Sermos cheios De Cristo Eu creio Que na Dependência Do Espírito Santo Um poderoso Avivamento Vai Varrer a nossa Cidade Eu creio Que na dependência Do Espírito Santo Queridos Não chegará Uma van Chegarão duas Chegarão três Quatro Cinco Carros E mais carros Na dependência Do Espírito Santo Amém Queridos Nós não podemos Amados Ouvir uma palavra Como nós ouvimos Na semana passada E simplesmente Passar uma semana Nós fomos desafiados No domingo Por exemplo No sábado passado A noite De entrar em contato Com quantas pessoas Para que estivesse aqui No domingo Pergunta é Quantos de nós Fizemos isso? Quantos de nós Ligamos para as pessoas? Queridos Se nós formos Cheios do Espírito Santo Ninguém vai precisar Pedir para a gente Fazer isso O Espírito Vai nos incomodar O Espírito Vai nos incomodar Porque quando O Espírito Santo Se manifesta Quando o avivamento Se manifesta Oh meu Deus Vidas cativas São libertas Quando o avivamento Se manifesta A salvação de vidas Os pecados São confessados E são perdoados E são abandonados Quando o avivamento Se manifesta Os crentes São despertados Nós somos despertados E esse reviver O avivamento Queridos Eu creio Que é o Espírito De Deus Intervindo Para que Oh nós Possamos nos deixar Ser usados Por eles Por ele Quando o avivamento Se manifesta Queridos Os laços De relacionamento De unidade De comunhão Na igreja Se fortalece Nós nos unimos Ainda mais Quando o avivamento Se manifesta O amor Por Deus É reacendido No nosso coração Quando o avivamento Se manifesta A igreja Não é apática A igreja Cheia de vida A igreja Cheia de poder Uma igreja Militante Uma igreja Que está disposta A cumprir O propósito De Deus Amém Nós temos Queridos Clamado Por esse avivamento E eu creio Que todos Aqui tem feito Isso Clamado Por este avivamento E nós cremos Que Ele Está vindo Nós cremos Que Ele virá Nós cremos Que Ele já Está se manifestando E eu creio Que quando Ele vir Todos saberão Que Ele É o Senhor Da obra Todos saberão Que o avivamento Não é obra da terra Que o avivamento É obra dos céus Que o avivamento Vem de Deus Que o avivamento É obra do Espírito Santo Até porque Queridos Nós não podemos Criar um avivamento Como pessoas Ele vem de Deus Ele vem de Deus Nós precisamos Deixar o nosso coração Arder E eu creio Queridos Que a partir Do final Da semana Passada Deus Reacendeu O meu E o seu coração Aqui neste lugar E nós precisamos Viver esse fogo Do Espírito Santo Todos os dias É o nosso desejo Queridos A partir Desse mês O que eu quero fazer É continuar Jogando lenha O que eu quero fazer É continuar Jogando Combustível Nesse fogo Para alimentar Essas labaredas Que o Espírito Santo Trouxe sobre as nossas vidas O que eu quero fazer Queridos É que a chama Do Espírito Santo Venha queimar No nosso coração Coloque-se de pé Nessa hora Levante as suas mãos E diga Espírito Santo Diga Espírito Santo Vem queimar Reacende Acende Vem aquecer Vem fortalecer As chamas No meu coração Aleluia Levante as suas mãos Deseje Peça ao Espírito Santo Faça uma oração Nessa hora Diga Espírito Santo Eu quero essa chama Eu quero essa chama Do Espírito Santo No meu coração Eu quero que essa chama Venha queimar Em minha vida Eu quero que essa chama Senhor Se manifeste Na minha vida Venha arder Em nós Nesta manhã Venha arder Venha arder Venha arder Senhor Lança combustível Lança lenha Pai Em nome de Jesus Nesta manhã Queremos Senhor Essa chama Queimando em nossos corações Aleluia Queima Senhor Venha arder Vem arder em nós Essa chama Arde arder Arde 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 Senhor Venha arder Vem arder em nós Uma chama Uma chama Em nosso coração Um clamor Deus Nós clamamos Nós clamamos Nós clamamos Por avivamento Chama por você Senhor Vem arde 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 ar O seu fogo Incendeia E alastra entre nós Alastra, Senhor, este fogo nesta manhã Purifica Santifica E aviva-nos aqui Com seu fogo Incendeia E alastra entre nós Purifica Santifica E aviva-nos aqui Aleluia Vamos declarar O seu fogo Incendeia Alastra, Senhor E alastra entre nós Purifica Santifica E aviva-nos aqui E aviva-nos aqui E aviva-nos aqui Não se apagará 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 O seu fogo Não se apagará 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 Senhor, Senhor Senhor, Senhor Não se apagará Não se apagará Não se apagará Não se apagará E alastra E alastra entre nós Não se apagará 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 Sempre queimará Sempre queimará Aleluia Diga a pessoa que está ao seu lado aí Não deixe o fogo se apagar Diga pra uma, duas, três, quatro, cinco Diga não deixe o fogo se apagar Não deixe o fogo se apagar Pode se sentar Queridos, mais um momentinho Aleluia Nós precisamos viver esse fogo dia após dia Amém, queridos? Amém? Para cumprirmos o nosso propósito Aqui nesta terra Nós Precisamos ser cheios do Espírito Santo Não existe possibilidade Não existe como cumprirmos o nosso propósito Nesta terra Sem sermos cheios do Espírito Santo Amém? Diga a pessoa que está ao seu lado Você precisa Ser cheia Do Espírito Santo É necessário Irmãos Revivermos E vivermos Um pentecoste diário Em nossas vidas Diga comigo É necessário É necessário Revivermos E vivermos Um avivamento Diário Em nossas vidas E aí que nós precisamos Entender Que o pentecoste Que já aconteceu Só disso Ele não irá acontecer novamente Ele já aconteceu Ele não irá acontecer outra vez Até porque o Espírito Santo Segundo nós lemos Ele foi derramado Para permanecer Para sempre Com a igreja E a Bíblia diz Que o Espírito Santo Estará com a igreja Até o dia Que ela for arrebatada Ele já está aqui O Espírito Santo vive em mim O Espírito Santo vive em nós Ele está em nós E Ele permanecerá conosco Para sempre Para sempre O Espírito Santo Só vai sair daqui da terra O dia que eu e você saímos O dia que nós fomos arrebatados O dia que a igreja For arrebatada O que nós precisamos São de avivamentos Decorrentes daquele que aconteceu Nesse capítulo Que nós acabamos de ler Em que o Espírito Santo Foi derramado Lá em Jerusalém A igreja primitiva Ou seja Quando nós olhamos Para a palavra de Deus Nós vemos nela A promessa De novos derramamentos Do Espírito Santo Para despertar a igreja Nós não vemos Um derramar Um Pentecoste Nós vemos avivamentos Derramamentos Sobre a igreja Para que essa igreja Seja despertada E isso queridos É uma promessa Viva Para os nossos dias Hoje O qual eu e você Nós temos que Agarrar essa promessa E desejar isso Com o nosso coração Em Atos Capítulo 2 Versículo 38 39 Principalmente na parte B Do 38 Depois do 39 Diz assim E recebereis O dom do Espírito Santo Porque a promessa É para vós Para os vossos filhos Para todos os que estão longe E todos Quanto o Senhor Chamou Mas se você vê No versículo anterior No começo do 38 Começa dizendo assim Pedro lhes respondeu Arrependemos E cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para o perdão Dos vossos pecados Ponto E aí começa E recebereis o dom Do Espírito Santo Queridos Nós pedimos Nós pedimos Para que o Espírito Santo Nos enche Nesta canção Que nós acabamos de cantar Ele diz assim Senhor que a chama Fique acesa Mas se você perceber A canção diz antes Purifica-me Santifica-me Ou seja Desde que a igreja Primitiva Foi estabelecida Foi estabelecida Até hoje Deus Através Dos séculos Ele sempre Visitou O seu povo Através do derramamento Do Espírito Santo Ele fez isso Lá na igreja Ele fez isso Em tantos outros séculos Século XII Século XVI Século XVII XVIII XIX Século XX E se Ele fez isso Nos séculos passados Hoje nós temos base Nós temos legalidade Para buscar e esperar Isso também Nos nossos dias Para Ele se manifestar Hoje E mais do que nunca Que nós necessitamos De um bom tecógeno Nos dias atuais Para cumprirmos A grande comissão Para vermos A unção de multiplicação Mais do que nunca É necessário Um revivamento Revivermos O avivamento Nós precisamos Ser uma igreja E eu digo isso Aqui no mundo de aula Eu digo isso Só Uma igreja Que é cheia Do Espírito Santo Uma igreja Cheia do povo De Deus Eu repito Uma igreja Militante É necessário Revivermos O avivamento Justamente Porque Essa igreja Eu disse Essa igreja Tem esse livro Que Deus quer Amém Amém Nós não fazemos parte Dessa igreja Dessa igreja Nós somos Nós somos Uma igreja Que está crescendo Na intimidade Com Deus Nós somos Uma igreja Que está sendo Preparada A noiva De Cristo Nós somos Uma igreja Que está crescendo Em profundidade Com o Senhor Jesus Nós somos Nós somos Uma igreja Que está tendo Relacionamento Com Cristo Jesus Nós somos Uma igreja Queridos Que vive No profundo Não na superficialidade Não na superfície Não no rasgo Nós precisamos Ter uma vida Com Deus De profundidade Nós precisamos Ter uma igreja Que é de matura Uma igreja Cheia de vida Uma igreja Que ama Uma igreja Uma igreja Uma igreja Que sorrisse Você pode dar um sorriso Aí O senhor está ao seu lado Nessa hora E vai Não Um sorriso bonito Esse aí Não valeu Esse aí Ainda também Não valeu O Léo Ali Está com sono Ele deu um sorriso Legal para a mamãe Léo Hoje é dia Dos namorados Léo Você dá um sorriso Desse para a sua namorada Acabou Cara Léo Vai passar um ano Aí de crise Essas vezes Vou falar Nisso Hoje a gente Tentou preparar A Lu Vem aqui Preparou um cartilho Depois você não Vai embora Sem tirar umas fotos O Valdir e a Ana Já estrearam Já tiraram foto Vejando para cima Para baixo Do lado Não sei o que Pegando o colo Jogando para cima Fazendo Hoje em dia A comunidade Não está mais Apaixonado Por Jesus E também Pela esposa Pelo marido E dia Amanhã Amanhã vai fazer Trinta anos Eu fiquei noivo Da minha esposa Por que amanhã Porque na cidade Onde eu morava Amanhã é feriado E a gente Separou o feriado Da cidade Para ficarmos noivos Trinta anos Hã? Tem que ser dois Dois presentes Vou falar em presente Hoje de manhã Eu mandei uma mensagem Linda Para toda a igreja Se você não ouviu Beleza Se você já ouviu Claro Pastor tá Também vou contar Para vocês Quem mandou Aquela mensagem Queridos Nós precisamos De um derramar Do Espírito Santo Nesses dias Nós precisamos Ser uma igreja Que não apenas Grande Mas uma igreja Que causa impacto Uma igreja Que não apenas Cresce Mas que amadurece Uma igreja Que não tem Só quantidade Mas tem a qualidade O derramar Do Espírito Santo Sobre nós É para que a gente Profece E fale Aquilo que nós vivemos O derramar Do Espírito Santo Não pode vir Sobre nós E a gente continuar Falando uma coisa E vivendo outra O derramar Do Espírito Santo É para que a gente Possa falar uma coisa E viver aquilo Que nós falamos A palavra de Deus Não pode ser Relativizada Para aquele Que tem o poder Do Espírito Santo Não pode ser Adulterada Não pode ser Mudada Não existe Esse autor Que nós estamos Vendo aqui Ele diz que Não existe Evangelho sem cruz E não é só ele Muitos outros Têm dito isso Não existe Evangelho sem Sacrifício Sem entrega Sem renúncia Sem se colocar No altar Nós precisamos Queridos Viver o Evangelho Debaixo do Espírito De verdade Por isso Nós precisamos No derramar Do Espírito Santo Nós precisamos Reviver diariamente O avivamento Agora Uma coisa Que ficou muito Claro Na semana passada É que Antes do Pentecostes Antes De nós Revivermos Este avivamento Diário Em nossas vidas Ou em nossa igreja O pecado Precisa ser tratado Antes do céu Se abrirem Não adianta A gente só cantar Queridos Se abrirem Nós precisamos Acertar As nossas vidas Com Deus Ou seja Antes do derramamento Do Espírito Santo O caminho Para Deus Chegar até nós Precisa ser preparado Senão ele não vem E o profeta Joel Diz isso O apóstolo Pedro Nós lemos agora Há pouco O apóstolo Pedro Falando sobre isso E eu gostaria De ler um capítulo Aqui com vocês Sobre isso E nós vamos Concluir nessa parte Joel capítulo 1 É tão interessante Que aqui O profeta No capítulo 1 Ele começa dizendo Que havia Digo Acontecido Uma devastação Enorme Causada Pelo capanhol Pela seca Por Israel Que ele estava Vivendo debaixo De uma Piserabilidade Terrível Olha o que o profeta Joel Diz aqui Vamos ler o capítulo 1 Aqui em diante Versículo 1 Em diante Diz assim Esta é a palavra Do Senhor Que veio a Joel Filho de Petruel Ancião Ouve isso Todos os moradores Da terra Escutai Já aconteceu isso Em vossos dias Ou nos dias De vossos pais Cantai isso A vossos filhos E aos vossos Filhos O transmitam Os seus filhos E os filhos Desde a geração Seguinte O que o gafanhoto Cortador Deixou O gafanhoto Migrador Comeu O gafanhoto Migrador Deixou O gafanhoto Assolador Comeu E o que o gafanhoto Assolador Deixou O gafanhoto Destruidor Comeu Olha só O que estava acontecendo Bêbados Despertai e chorai Todos os que bebeis Vinho Chimeis Por causa do vinho Pois foi tirado Da vossa boca Porque uma nação Poderosa Inumerável Invadiu a minha terra Seus dentes São dentes de leão E tem presas De leoa Ela arrasou Minha videira E arruinou A minha figueira Oh meu Deus Descascou E a derrubou Deixou Seus galhos Embranquecidos Lamenta pelo marido Da sua juventude A semelhança Da virgem Vestida de pano De saco As ofertas De cereais E ofertas De libações Foram eliminadas Do templo Do Senhor Os sacerdotes Ministros do Senhor Estão de luto O campo está assolado A terra chora Pois o brigo Está destruído O vinho novo Acabou O azeite está em falta Olha isso Não havia brigo Vós sacerdotes Vestidos de pano De saco Por acaso Ó Senhor Ó Senhor Tocai a trombeta E dai alerta Comprando Ancião Deus Vemos A promessa Lançarei Lançarei Sua vanguarda Filhos Filhos de sião de repente, o poder de Deus começa a se manifestar, e logo após o versículo 28, há uma promessa, o derramamento do Espírito Santo, depois disso, depois do que? Olha o que diz o texto, depois, depois do capítulo 1, depois do povo ser chamado a arrependimento, mas, depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, os vossos filhos e vossas filhas se profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão sonhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei o meu Espírito na minha filha de Deus, queridos, antes de ter recorso, antes de revivermos o arrependimento diário em nossas vidas, precisa haver amor, precisa haver santificação, consagração, eu quero o derramar do Espírito Santo, mais de lugar, sinais, milagres, prodígios, para isso nós precisamos, e esse mês de junho, por isso nós vamos entrar com Deus, 14 dias, por que 14 dias? 14, fala de uma porção dobrada, nós vamos entrar 14 dias, eu vou passar depois do dia, nós vamos montar uma escala do coração dobrada, nós vamos orar 14 dias, Senhor, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto, eu quero viver a unção de multiplicação, eu quero viver esse derramar, buscar avivamento, quem disse isso? é esse autor aqui, que buscar avivamento, sem a gente antes tratar o pecado, é leviedade da nossa parte, buscar o avivamento sem tratar as coisas erradas na nossa vida, é leviedade da parte do povo de Deus, nós precisamos querer, que Deus se manifeste, e se a gente querer o poder de Deus, sem tratar o pecado, é a mesma coisa que pedimos para que Deus compartilhe com o nosso pecado, Deus não faz isso, Deus jamais fará isso, nós, eu e você, queremos sim, a glória de Deus, e nós precisamos preparar esse caminho, para que a glória de Deus se manifeste, queridos, com isso, eu quero que vocês, em nome de Jesus, nessa semana, comece a soldar o coração, nós vamos fazer uma reavaliação, nós vamos fazer uma soldagem do nosso Espírito, do nosso coração, da nossa casa, da nossa família Maria, você vai soldar o seu coração, como está o seu casamento com a sua esposa, como você tem tratado a sua esposa, esposa, como você tem lidado, como tem sido a sua vida sexual, com sua esposa, com seu esposo, como tem sido a sua vida pai com seus filhos, filho com seus pais, queridos, nós vamos neste período, aqui diz que as crianças, os que mamavam, os que rolamam, os animais, todo mundo, um tempo de consagração, de santificação, aqui em Joel capítulo 2, ele nos ensina, queridos, que nós devemos fazer isso, de algumas maneiras importantes, Joel capítulo, olha só o que diz o versículo 12, de Joel 2, venham comigo, mas agora, nós vamos ler juntos, vamos juntos, mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o coração, com jejum, com choro, com prantos, treze, rasgai o coração, e não as vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em amor, arrepende-se da desgraça, e em reágua, aqui está o segredo, de como deveria, a nação de Israel, que fosse esse arrependimento, para que o Espírito Santo, esquece, sobre o Espírito Santo, e está o segredo, nesses dois textos, e é assim que nós vamos fazer, durante esse livro, se você já leu esse livro, você sabe, que eu estou falando, sobre o grande barco, e nós estamos compartilhando, aquilo que foi ministrado, na semana passada, durante esse livro, nós vamos estar falando, sobre isso, aqui diz aqui, olha, mas agora diz o Senhor, convertei-os a mim, de todo, a primeira coisa, que nós temos que fazer, durante esses 14 dias, é um quebrantamento, um arrependimento, de todo o coração, de todo o entulho, do próprio, com essas coisas, sem a gente se esvaziar, aquele todo o entulho, que as vezes está intocado, dentro de nós, ele ainda diz que, essa partida dolorosa, dói, não é fácil, mas precisa ser feita, mesmo que seja com lágrimas, e aqui o povo, para que viesse derramar, eles precisavam chorar, chorar, queridos, eu creio que o avivamento, virá, mas o avivamento, ele não vem, esse tempo, nós temos festas, de gritos, de aleluia, o avivamento vem comprando, com arrependimento, com entrega, com quebrantamento, e por último, o texto diz assim, rasgai, os vossos corações, e não apenas, as vossas, vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso amor, está entendendo, o profeta está dizendo, que eles deveriam, se arrepender, não apenas, de uma coisa, externa, não apenas, de aparência, mas, devia ser uma coisa, totalmente sensível, rasgai o coração, não é bem, Deus, não precisa, ficar mostrando, para mim, era isso, que ele está, querendo, eu não preciso, mostrar para ninguém, seja sincero, Deus, é você, Deus, eles deveriam, fazer isso, rasgando seus corações, queridos, nesses 14, eu venho orando, com isso, e pedindo ao Senhor, Senhor, como que nós vamos viver, esse mês, como que, eu venho orando, antes de entrar, nessa conferência, a Viva Pentecostes, o Senhor, já tinha me dado, temas, que eu vou falar hoje, que eu vou falar, semana, com o Senhor, o tema de hoje, Revivendo Pentecostes, eu sabia, revivendo, na verdade, o negócio, revivendo, avivamente, porque nós, moramos, por 30 dias, nessa casa, 12 horas, por dia, Deus, se manifesta, quando o povo, se prostra, nós, sabíamos, queridos, que Deus, ia se revelar, e se você, esteve aqui, no final, da semana passada, e não, pôde perceber, e nem, sentiu o que Deus fez, lá, na vez, queridos, eu vi tantos testemunhos, de pessoas que nos procuraram, dizendo assim, Deus fez algo, quebrou as pernas, da gente, Deus se moveu, de forma extraordinária, e nesses 14 dias, uma coisa que Deus, tem que colocar, no coração, queridos, eu sou o Senhor, no coração sincero, genuíno, autêntico, e acima de tudo, o coração determinado, a voltar a ser aqui, eu queria que vocês, colocassem, novamente, eu quero cantar, mais uma canção, e essa canção, também, ela nos fala, sobre esse momento, que nós precisamos, de ser um sacrifício, diante do Senhor, onde Ele diz assim, Senhor, eu estou aqui, e eu volto a Ti, com o meu coração, eu volto a Ti, a minha vida, para vivermos, esse avivamento, que nós precisamos, para nós, voltar, com o nosso coração, que você, se você sabe a canção, se você não sabe, ficar atento a ela, mas, com esse coração, dizendo, Pai, eu quero esse avivamento, eu quero esse avivamento, com a alegria, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vou chamar, abaixo da verdade, e eu vou chamar, você não sabe, Sim Deus, queremos o perdão de Deus Venha o teu perdão Nesse tempo de consagração, de santificação Senhor Oh Aleluia Nós vamos viver tudo o que Deus tem pra nós Eu vou viver tudo o que tu tens pra mim Eu vou viver um avivamento aqui Queremos mais deste Manifesta o teu poder Eis o teu povo aqui rendido Com o teu corpo vem Vem se revelar a nosso Senhor Nós sentimos Pai a tua presença Eu vou viver um avivamento aqui Deus, queremos mais deste Manifesta o teu poder Eis o teu povo aqui Rendido com o teu corpo vem Vem se revelar a nós Vem se revelar a nós Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem com teu fogo Eu sinto Senhor a tua presença Eu sinto teu mover neste lugar Deus Deus está levando-nos a um novo nível E seja que São José dos Campos já entrou nesse nível Desde a semana passada Nós estamos experimentando isso Sentimos o teu mover Sentimos a tua glória Oh Sinto teu mover Vejo a tua luz Ouço um doce som Os anjos que é teu Sinto teu ver Vejo a tua luz Ouço um doce som Os anjos que é teu Eu decidi viver O avivamento Eu decidi viver O avivamento Sei que estás aqui Aumento o corpo em mim Eu decidi viver O avivamento O avivamento Eu decidi viver O avivamento O avivamento Eu decidi viver Queremos mais de ti Manifesta o teu poder Eis o teu povo aqui Bendido com o teu poder Vem 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 Senhor Aleluia Não precisa sentar, queridos Pode ficar aí, tem que sentar Enjoelhado Em espírito Concluindo aqui a palavra Quando atrombeta A Bíblia diz Que quando atrombeta Quando Deus fez a convocação Ali através do profeta Joel Que eles deveriam se arrepender Que eles deveriam se prostrar Que eles deveriam chorar diante do altar A Bíblia diz que quando atrombeta Soou O povo foi convocado para voltar-se a Deus E quando eles se voltaram a Deus A Bíblia diz que o sacerdote Desde o sacerdote Até a criança de peito Todos foram chamados ao arrepentimento Todos E quando eles fizeram isso Diz a Bíblia que houve restauração E perdão E como resultado A Bíblia diz A gloriosa promessa Qual era a gloriosa promessa? Joel 2, 28 Depois disso Derramarei meu Espírito Sobre toda a carne Sobre todas as pessoas Os nossos filhos e nossas filhas Se protetizarão Depois do toque Daquela trombeta Nós entendemos aqui Que o derramamento do Espírito Santo Ele vem Depois E nunca antes De um acerto de vida com Deus Um vento impetuoso Que eles vão tomar As nossas vidas De uma forma sobrenatural Neste lugar Como nunca antes Todos os domingos Nós vamos viver aqui A glória de Deus O poder de Deus O derramar de Deus Mas isso não vem antes De uma vida Rendida Aos pés Do Senhor Eu quero Senhor Esse vento impetuoso Tomando nossas vidas 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 No mesmo lugar Todos desejam Sua presença O fim do som Que vem do céu O fim do som Que vem do céu O fim do som Traz línguas de fogo Batiza-nos Batiza-nos Lento e perdooso Traz línguas de fogo Batiza-nos 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 No mesmo lugar Todos desejando Sua presença O fim do som O fim do som Vem do céu O fim do som O fim do som Que vem do céu Lento e perdooso Traz línguas de fogo Batiza-nos 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 Vem o teu fogo Senhor Lento e perdooso Traz línguas de fogo Batiza-nos 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 Pe que vem do que Inscreire-nos Batiza-nos 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 Eu te perdoço Pra linguagem de todos Batiza-nos Batiza-nos, Pai Batiza-nos Batiza-nos, Senhor Jesus Eu te perdoço Batiza-nos, Jesus Pra linguagem de todos Batiza-nos 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 Eu te perdoço Pra linguagem de todos Batiza-nos Batiza-nos Eu te perdoço Pra linguagem de todos Batiza-nos Batiza-nos Oh, aleluia Queremos viver, Senhor, esse avivamento E revivê-lo diariamente, Senhor Todos os dias das nossas vidas Nesta terra Pai O Espírito Santo já foi derramado sobre nós O sacrifício de Cristo já foi realizado na cruz E hoje nós podemos desfrutar da presença do Espírito Santo Amém O Espírito Santo já foi realizado na cruz do Espírito Santo Amém Amém Amém.